Olá, navaste a prova de 50 costas, tinhas o melhor tempo de inscrição, como é que correu? No fundo acho que correu bem, tendo em conta que nem sequer ainda estou em forma e tive a estar feito há pouco tempo, deu-me pouco tempo, descanso, mas o tempo foi razoável, agora há que continuar a trabalhar, treinar, para nos nacionais aí sim estar em forma e conseguir obter umas boas marcas. Como é que descreves o momento que estás a ver atual nesta época? Tenho tido momentos bons, não tenho sido perfeita porque também não tenho conseguido obter os meus melhores resultados, mas acho que no final do ano vou conseguir obter as marcas que eu tanto desejo e pronto, é tudo. A participação no meeting, como é que está a correr até agora? Tenho corrido bem, mas como eu já disse, a maior parte dos atletas não estou em forma, mas acho que as marcas têm sido boas e as minhas também, estou satisfeito. Objetivos para a época? Para já é conseguir obter as melhores marcas pessoais. Obrigada, boa sorte.